Alan, tamo ao vivo Alan, só dá um toque rapaziada, o jogo do Racing e Panteras, tava 1x0 pro Racing até os, faltando aí, sei lá, 30 segundos pra acabar o jogo, uma coisa assim, saiu o gol do Panteras, foi pros pênaltis eu vi o Horacinho errando um pênalti daqui desse campo onde eu tô, e agora pela comemoração aí que deram, tô achando que o Panteras errou um pênalti, não sei quem foi que errou hein, vou tentar aí, mas ó, quem tiver assistindo, por favor, puder me dar um feedback, vai me ajudar pra caramba errou mesmo, não, não, tinha errado Evers, Horacinho errou o pênalti lá pelo Racing e o último pênalti Panteras errou agora é, agora vai começar o Panteras só na alternada Caralho velho, olha que jogo que eu tô perdendo Um grande abraço pra você ligado aqui na TV Aramaçã, estamos falando direto do Campo João Ramires e você vai assistir a grande final do torneio de verão 2019 da categoria Master A, é um jogaço de bola é um jogaço de bola que começa neste momento, pra você ligado aqui na TV Aramaçã, entre Chad Moldo e Racing duas equipes que fizeram um extraordinário campeonato e chegaram merecidamente até aqui, até a grande decisão, até a grande final vamos com dois tempos de 35 minutos para saber quem será o grande campeão, quem será que levantará o troféu na categoria Master A Hugão, dá um feedback pra mim lá cara, tava nos pênaltis alternados, não sei quem ganhou o que eu sei é que o Panteras empatou no último segundo de jogo e agora tá nos pênaltis alternados lá, me avisa aqui quem foi o campeão então vamos lá, vamos escalar primeiro a equipe do Chad Moldo, a equipe do Chad Moldo que está com camisas listradas, né, entre branco e verde calções verdes e meiões brancos essa é a equipe do Chad Moldo e a equipe do Racing aquele adicional uniforme, né, daquele Racing mesmo da Argentina, todinho azul camisas ali azuis com alguns detalhes em branco calções azuis e os meiões também com a cor azul tá chegando ali a equipe do Racing, quem tava lá, tá chegando um pouco mais forte, melhor pro Chad Moldo tá chegando, ó, o jogador do Chad Moldo Camata o número 9, o Camata vamos escalar então as equipes primeiro, começando com o Chad Moldo, que vem com o goleiro Claudio Roberto, número 1 tem o André Fuentes, número 5 aí vem o Dorival, com a 10 o Eduardo Pereira, 17 tem o Everal, 18 o Fábio Brajato, com a número 7 tem o Laerte, com a 18 com a número 2, o Marcelo Rodrigues o 11, é o Marcos Antônio o 14, o Miguel Platero tem com o 16, o Nazareno o número 9, que é o Camata o 4, o Raul número 6, Ricardo o 13, Rogério o 15, o Rogério Lente e o número 3, que é o Sérgio o Ricardo esses são os jogadores que estão jogando também à disposição todos os jogadores da equipe Chad Moldo que busca o título que busca o título do torneio de verão 2019 e busca a taça no campo João Ramirez hoje vamos falar também com com a equipe e vamos escalar também a equipe do Racing que vem com o goleiro Ricardo, número 1 e aí tem o Alexandre 16, o Amaury 6, o 22 Anderson número 8 Douglas o 17 Evandro tem o 29 pessoal, fim de jogo lá no outro campo mas ainda não sei quem é campeão quem puder me dar um toque agradeço é o José Mário 18, o Leu Cláudio o 20, o Marcos 10 para Marcos de Matos o 3, o Pedro Gustavo o 15, o Rafael de Mendes o Roberto é o número 4 e o 77 é o Sérgio Ariene tá aí então as duas equipes escaladas escaladas as duas equipes na pedra vem aqui puxa de gol lá pelo lado esquerdo tentava ali o Laerte no número 18 tentava uma jogada um pouco mais ofensiva melhor para o Racing que tenta lá pelo lado direito a bola foi para o Johnson que já viu uma falta útil caramba Flávio Panteras campeão incrível hein a equipe do Racing tava vencendo o jogo até o último minuto lá incrível incrível tô aqui acompanhando os jogos no Ramires mas tava louco pra ver como é que foi as cobranças de pênalti assim que eu sair daqui vou pegar o celular e assistir cara valeu muito obrigado viu Flávio tem bola na área contra o Chá de Bodo vem perigo perigo para o goleirão Calde Roberto o Cláudio tava por ali mas já saiu da bola eu não vi quem bate o Luizão autorizou bola explodiu na barreira vem na revista lateral a favor do Racing e aí não viu é uma coisa e aí você tá os dois os dois passos aqui tava normalmente ali no ar assim jogado assim do lado direito novamente outro arremesso lateral metodosupera.com.br com o Método Supera você transforma a sua vida vem a ver a emoção de pensar e agir de forma inovadora desenvolvendo o potencial do seu cérebro e conquistando uma forma incrível de viver as aulas são desafiadoras e divertidas lembrando que o Método Supera é baseado nos princípios da neurociência entra no site metodosupera.com.br pra vocês conhecerem lembrando que o nosso parceiro é do Parque das Nações e se falar que conhece o Goideira ganha 5% de desconto a bola a pressão do Racing é bem alta uma pressão gigante na saída de bola da equipe verde a equipe do Jamin Moldo lá pelo lado esquerdo o goleirão o Claudio Roberto sem problemas o goleirão o Racing é o cara do Denone fala Tamos meu parceiro como é que você está o André e aí chegou o camiseta número 7 o Fábio Grajato falou deixa comigo o Brajato cruzou bem agora passou por toda a área do Dorival do Oriente ele ia tentar ali o arrebate farmadelivery.com.br farmadelivery.com.br pra você que está precisando de medicamentos na farmadelivery tem tudo que você precisa no final da compra vai ter lá cupom coloca lá doideira3 e ganha 3% de desconto lembrando que a galera do Racing vai ter que comprar muito remédio pra dor de cabeça galera do Racing que eu falo é a do veterano porque a do Master está jogando aqui e tudo pode acontecer não há falta o juiz estava pertinho da jogada vamos falar da arbitragem o árbitro é o Alan George o assistente número 1 é o Lourival o Noronato e o Everson é o assistente número 2 testigo o trio de arbitragem para a grande decisão do torneio de verão 2019 o Fácil tentava ali uma jogada com o Fácil um pouquinho mas em profundidade pro Chorro essa bola ficou fácil eu faço pro goleirão da equipe do Chá de Mundo o Claudio Roberto toca a bola Chá de Mundo no campo defensivo abre aqui para a direita com a camisa número 2 o Marcelo Rodrigues vem o Chá de Mundo lá pelo lado esquerdo vem cruzamento na área liga a defesa de qualquer jeito balão para frente e olha o Racing como aperto olha o ataque do Racing com o Johnson 29 e também o Chorro com a camisa no ganho de solto o ataque está muito o ataque da equipe do Racing vem novamente vai o Racing bola na área passou por todo mundo passou por todo o ataque a bola vai sofrar pro Johnson melhor para o jogador do Chá de Mundo Marcelo Rodrigues se for com ela fala Rafa então Haroldinho aqui quem foi campeão foi o Renegados nos pênaltis também Dr. Fábio aí foi campeão vamos que vamos perdeu aí dois pênaltis e acabou sendo eliminado de cobertura passou pelo goleiro a bola vai entrando o goleiro do chá de gol do Cláudio Roberto foi ligeiro foi esperto ele saiu primeiro um pouco estabanado o Johnson deu um toque por cima a caia bola foi fraca deu tempo do Cláudio Roberto voltar e evitou a saída de bola primeira jogada de perigo a favor do Racing quase quase saiu o primeiro gol Rafael Gomes com o Soccer Training são treinos específicos para pessoas que gostam de futebol tem um preventivo de lesões um treino técnico tático e físico cardiovascular fortalecimento e claro tem o treino de core tudo isso aí com o nosso querido Rafael Gomes se você quiser conhecer lá no Facebook Rafael Gomes ou então número 991334775 autorizado a favor do Chardimundo sem pressa vai para a cobrança sai jogando aí equipe do Chardimundo aqui pela lá no direito boa bola boa bola aqui do Marcelo Rodrigues fez o treinamento nunca mata pintou o primeiro saiu do segundo a bola vai sobrar vai entrando vai entrando vai entrando é do Chardimundo abre o placar abre o placar aqui no campo João Ramire Fala Antônio Palbuena está torcendo para quem? para o Chardimundo todo o outro raço tem que ter mais Lorente e uma jogada que começou tudo pelo lado direito o Marcelo Rodrigues fez uma bela jogada levantou a cabeça cruzou lá para o Camata o Camata tentou passar do primeiro a bola sobrando os pés do Lorente falou vai Lorente vai Lorente abre o placar no Chardimundo isso aconteceu 1 a 0 a favor do Chardimundo com 12 minutos deste primeiro tempo o jogo promete o jogo promete a bola bateu na cabine aqui da TV nossa 1 a 0 no placar Lorente foi o marcador agora é o seguinte a equipe do Racing vai ter que ir no jogo a equipe do Racing vai ter que ir no jogo é isso que faz senhor barbeariacolonial.com.br barbeariacolonial.com.br entra no site de barbeariacolonial são 3 endereços vê o endereço mais próximo da sua casa e agenda um corte de barba ou cabelo lembrando que lá tem sempre um presentinho para você uma cervejinha um refrigerante ou uma água agora a equipe do Racing vai ter que sair um pouco mais para o jogo vai ter que buscar esse gol de 4 olha o touro do gol aí Lorente ele tentou ali ele trocou para o camisa número 6 o Ricardo o Ricardo tentou a tabela não foi feliz bora a favor do Racing quem tem pressa perde a partida o Racing acabou agora veio com o Chorro aqui na linha lateral o Chorro deu uma trombada aqui com o Marcelo Rodrigo e o Juizão falou para seguir o jogo vem o Chadiboldo de novo e a bola vai sobrar para o Cavata é do Chadiboldo de novo o Cato até o nome dele ele tem a 9 ali nas costas artilheiro sem travante bom de bolo garoto Camata Camata amplia a vantagem do Chadiboldo na grande decisão 2 a 0 para o Chadiboldo aqui o baixinho cabeça número 18 passou por todo mundo foi na linha de fundo e falou mais Camata estufa a rede vai para a galera Camata é o nome dele 2 para o Chadiboldo 0 para o Racing as coisas estão complicando para o time azul em 2 rampas em 2 apagões do time do Racing o Chadiboldo foi feliz conseguiu chegar ao ataque em menos de 3 minutos fez 2 gols e tem uma linda uma grande vantagem a equipe verde agora o Johnson tentou uma jogada aqui pelo lado esquerdo reclama muito para a metragem pedindo falta vem o Chadiboldo toca a bola emponente Marcelo Rodrigues boa bola o Johnson foi mais esperto ou boa bola o Antônio então se você quiser acompanhar o jogo do AFA daqui uns 5 minutinhos entra no Youtube o Doideira Produções e lá você vai passar o jogo ao vivo tá bom? lá no outro campo André caso acontecer vou providenciar um pedido de músicas 15 minutos de jogo já 2 a 0 realmente uma linda vantagem pegou o Laerte para o Camata ele faz bem a parede pediu a falta o juiz andou apertinho o balão segue o jogo até reclamou para a metragem mas o juiz Aron Giorgi estava apertinho pertinho da jogada Zé do Mina agora o Zé e o Camata estão na jogada eles são bem parecidos fisicamente principalmente são grandalhões dois caraquilhas bem parecidos contabilidadejire.com.br contabilidadejire.com.br é um escritório que executa todos os tipos de serviço contábil trabalhista fiscal e legalização entra no site do contabilidadejire.com.br para você conhecer os serviços deles lembrando que jire se escreve j-i-r-e-h em profundidade a bola ficou fácil faz a comporre boa Kátia e dá um chutão para frente a bola é lá para o Camata ele é brigador ele vindo em todas e conseguiu a falta rapaz em uma jogada que era praticamente lula lotérica lotérica pé quente é a lotérica do Luiz lá na lotérica mais pé quente da BC tem o Bingão tem o Mega 10 quer sua sorte loto fácil loto maninha mega cena uma grana extra sempre é bom corre lá para a lotérica do Luiz fica em São Bernardo Campo na Avenida Getúlio Vargas 1169 no Baeta Neves o Maca o jogo do principal vai começar agora lá no Macário e está sendo transmitido pelo Youtube do Doideira Produções tá bom Haroldinho está lá faz igual o Furtado o Furtado estava na televisão passando um jogo e no celular assistindo o outro jogador mais daichinho que tem no jogo e foi ele que o adesceu lá no segundo palco mas não conseguiu a BCA legal a bola foi para fora apenas tiro de meta já cobrado tem pressa o Racing perde 2 a 0 toca a bola vocês não estão ouvindo minha voz não? na dividida o José o Néu o Néu a favor do Racing não conseguiu combinar direito a bola falhou no domingo 0 2 a 0 vem a equipe do Racing lá pelo lado pelo lado direito olha o cruzamento na área vamos ver quem sobe olha o embate bate e a bola passa por todo mundo de novo sobrou lá do outro lado quem sabe o arremate uma defesa abraçado o goleirão o goleirão o goleirão o goleirão o goleirão a bola sobrou nos pés do churro o churro estava de costas virou fez o arremato só que a bola foi no meio estava muito bem posicionado o Sérgio na verdade o cláudio o goleirão do chá de molde do chá de molde sem problema sem problema algum para o arquivo da equipe do chá de molde vem novamente o Racing erra o passe erra o passe do meio clube Douglas Douglas abre lá na ponta direita a bola novamente para ele agora o Zé o Zé reclama de uma solada o Júriza manda seguir o jogo o Júriza manda seguir o jogo não quer saber de conversa valeu Flavião obrigado pelo feedback vem a equipe do Racing busca o primeiro gol para ficar vivo no jogo erra o passe de novo olha que boa bola olha que boa bola para o Marcelo Rodrigues ele tem uma menina ele tem uma menina na frente lá dentro olha o cruzamento vamos ver quem chega a bola passa por toda a extensão da área e anos no qual o Camata não conseguiu adega do Ni uma adega perfeita para cada ocasião lá tem todas as bebidas nacionais e importadas para você aí que quiser conhecer a adega do Ni fica na Avenida Carijós 2502 em Santo André e tem o WhatsApp 947-09-9258 toca a bola do Racing toca a bola do Racing no campo defensivo e o Douglas abriu lá na porta direita a ideia era a bola para o Zé mas a camisa número 9 não conseguiu chegar nela Johnson pega o domínio bom de bola o garoto passou do segundo mas não passou do terceiro agora uma reclamação hoje além da adega do Ni nós temos outra novidade que é a Casa do Iogurte porque paga mais caro se na Casa do Iogurte pode proporcionar o mesmo produto por um preço muito menor a Casa do Iogurte tem o melhor da linha de iogurte da Nestlé lá vai ter o chandelle de chocolate o chandelle chantilly polpa de ninho polpa de morango iogurte natural tem tudo o que você quiser lá na Casa do Iogurte você pode entrar em contato com o Rodrigo pelo WhatsApp 9 6872 6904 Casa do Iogurte 22 minutos jogo bom é assim o tempo passa rápido chegamos aos 22 minutos passamos a metade desta primeira etapa em cruzamento na área do goleirão Cláudio Roberto perigo o Racing pode fazer o primeiro gol pode diminuir ainda nesta primeira etapa todo mundo dentro da área vem o chuveirinho vamos ver quem sobe a bola passa por todo mundo vamos ver quem bate defendeu que jogada meus amigos o Cláudio Roberto saiu não achou nada aí a bola ficou pingando me chuta me chuta e ninguém chutou o Cláudio Roberto conseguiu voltar e defender a bola o Racing pede uma grande oportunidade de fazer o primeiro aqui no campo João Ramírez bom jogo bom jogo você está assistindo Racing e chá de volta a grande decisão do torneio 2019 na categoria Master A então Maca hoje a transmissão é nossa ao vivo mas a narração é da TV era maçã tá bom só estou fazendo aí os comentários e claro dos nossos patrocinadores e falando em patrocinadores queria agradecer aí ao Central Pub que o Maca normalmente entra para assistir os jogos com a gente e faz uns sorteios muito legais Maca muito obrigado aí por você acompanhar outro dia a nossa transmissão fazer sorteio de lanche e drink valeu mesmo meu parceiro Central Pub aí para quem quiser fica ao lado da padaria central ali na perimetral do lado da rua que sobe os ônibus ok colem lá no Central Pub que os lanches e os drinks são tops demais zero beleza agora o coração com a abrendência o Marcos de 41 teve que vir aqui atrás para buscar o mundo abriu para o Marcos Marcos levanta a cabeça essa bola vai lá para o Johnson mas o Johnson esperava essa bola no alto porque o Marcos tocou essa bola no chão ficou fácil para a defesa do Rahsen Olha aí o Lorente Marcelo O Marcelo Rodrigues abre Para o Laerte O Laerte dá de novo no Marcelo Ele cruza bem, foi isso que ele fez A bola vai sofrer, olha o Camata Ele se atrapalhou um pouco A bola não conseguiu no Olírio Olho nessa jogada Do Marcelo Rodrigues pelo lado direito Cruzando a bola para o Camata Pessoal, se alguém estiver acompanhando o jogo Do principal, por favor Vai me passando as informações de quanto está o jogo Olha o Racing, olha o Johnson É dois contra dois Ele vai sozinho na jogada individual Pela esquerda, bateu Foi preciso O zagueiro do Chá de Bouldo Foi preciso o Sérgio Ricardo Caminha número 3 E o Johnson, que é muito veloz Conseguiu colocar na frente no arrebate O Sérgio Fala, Rodrigão Rodrigo, o placar aqui está 2x0 para o Chá de Bouldo Rodrigão que é dono aí Da casa do iogurte Que eu acabei de comentar para vocês Casa do iogurte Lá onde você pode pagar muito mais barato Pelo mesmo produto Com a qualidade Nestle Casa do iogurte para você entrar em contato com o Rodrigão É no número 968726904 Aproveita Fala Fagner Máximo, meu parceiro O Flavião, obrigado aí pelo feedback Então O jogo do AFA e Racing Na categoria principal Acaba de começar lá no outro campo No campo do Macario Com transmissão também do Doideira Produções Lá no YouTube Solto Estamos aqui com 27 minutos Do primeiro tempo O Marcelo Rodrigues Melhor vez ainda Johnson Johnson tem Fazer a tabela com o Zé Melhor para a defesa A equipe do Racing Lorente O Marcelo deu um chutão para frente Não quis saber Sem brincadeira Solto O tempo de jogo aqui está 28 minutos 2 a 0 Com o Chá de Bodo Vem com a camisa nova Recebou a falta Toca a bola do Racing Toca a bola do Racing Busca o primeiro gol Não quei para o intervalo Mas para a desvantagem De dois gols de diferença Ele é a equipe azul Tocca a bola no meio campo Abre aqui para o Zé A esquerda Ele domina Perna direita Pé de aproximação Vai no cruzamento Lá para o Johnson Vai no Johnson Estava sozinho Pediu a falta A falta no meio Olha agora o arremate Melhor para a defesa Do Chá de Bodo Olha o cruzamento para o Zé Sozinho a bola vai sair No briladinho 1 do 2 Na barcação E agora o jogador da equipe Racing está caindo Bem parecido Métodosupera.com.br Métodosupera.com.br Com o Supera Você transforma a sua vida Venha viver a emoção De pensar E agir de forma inovadora Desenvolvendo o potencial Do seu cérebro Lembrando que o Método Supera É baseado nos princípios Da Neurociência Para quem quiser conhecer Entra no site Métodosupera.com.br E lembrando que o nosso parceiro É o do Parque das Nações E se falar que conhece o doideira Ganha 5% de desconto E o Johnson retoma Que ele queria a bola para ele Queria na cabeça dele E o Johnson ficou muito bem na bola Apenas tiro de meta Com a bola do chá de gol Primeiro tempo 30 minutos Vamos chegando aos instantes finais Desta primeira etapa Por enquanto Por enquanto Dois Chá de gol Do zero Rússi Toca a bola O time O Erte A bola vai Entra o Lorente Aqui na ponta direita Se pegar É boa bola Conseguiu evitar saída Toca a bola Toca a bola O Lorente Pula o Erte O Erte faz uma graça Tem na opção Do cruzamento É isso que ele faz A bola passa Por todo mundo Parou lá Dos pés do Zé Ajudando na marcação O Zé toca a bola Para o Churro Churro dá no Marcos O Marcos Faz um lançamento Para o Johnson Bem demais Bem demais O Sérgio Ricardo Anulando todas as jogadas Do Johnson Até agora Toca a bola agora Cada em cima O jogo da equipe Do Chagmulo Vem o Laerte O Laerte Para a cabecinha E volta a bola Para o Everaldo O Everaldo lançou Lá na frente Era uma jogada Ali com o Brazato Não pediu O Demo O Sérgio O Ange O Ange Não gosta De uma marca volta Não Toca a bola Agora o Racing No campo defensivo E o Zé Está lá na defesa O Zé Lá no sistema defensivo Ajudando na marcação Marcos Marcos Tentou a jogada Com o Overson Na ponta direita Ganhou um arremesso Lateral já cobrado Tem pressa o Racing Perde 2x0 Quase 32 minutos Deste primeiro tempo Agora vai sobrar Para o Zé Vamos ver quem ganha Melhor Para o Lorente Melhor Para a camisa Número 10 Cíntia Cíntia Aqui está 2x0 Para a equipe Do Chá de Bouldo 33 minutos Do primeiro tempo Pediu falta aí o jogador Do Chá de Bouldo Fiz um apertinho Da jornada E não quis nem saber Não quis nem saber De falta Olha a bola Para o Johnson Um arremesso lateral Batido Rapidinho Rapidinho Olha o Johnson Jogada individual Passou no primeiro Tentou passar No segundo E ganhou um arremesso Desconteio A jogadora do Chá de Bouldo Ainda é Ritano Acusando que batou No Johnson por último Aliás, escanteio marcado O próprio Johnson Na cobrança Novamente escanteio Vem a cobrança A bola sobrou Para o Zé Bateu para fora A bola passou Por todo mundo Sobrou nos pés Do Zé O Zé fez o arremate A bola passou A direita Do goleiro Claudio Roberto Perigo Perigo Para cima Do Chá de Bouldo Aí agora O Chá de Bouldo Tentou sair O Marcelo Rodrigues Não foi feliz não Deu a bola Farmadelivery.com.br Farmadelivery.com.br Entra no site Da Farmadelivery Faz suas compras No final Vai ter lá Cupom Coloca Doideira 3 Para você ganhar 3% de desconto Lembrando que com a Farmadelivery Você recebe tudo No conforto Da sua casa Deve no cabeça O Roberto O Roberto O Roberto dá para o Rafael Gimenez Rafael Gimenez Abre tudo Aqui na esquerda Com o Pedro Gustavo O Pedro Tentou Passa Ele buscava o Zé Não foi feliz O Pedro Bola só para os pés O Laerte Passou no primeiro Passou no segundo Passou também no terceiro Boa jogada Do Laerte Mas quando ele Passe para o Camata Não foi feliz Melhor para a defesa Olha agora O time do Racing Chegando no campo de ataque O Wilson pede todas as bolas E nenhuma Está chegando Para o Camisa Não de novo Olha que boa bola Olha que boa bola O Jardimundo invadiu a área Bateu O gol Não bateu Não cruzou Rafael Gomes Com o Soccer Training Rafael Gomes Com o Soccer Training São treinos específicos Para quem gosta de futebol Tem um treino técnico Tático e físico Para você aí Está com a melhor forma Para poder Praticar esse esporte Para quem quiser conhecer O Soccer Training Entra no Facebook E coloca lá Rafael Gomes Ou então No número 991334775 O Racing conquistou Nesta primeira etapa O Racing ainda tenta Fazer o primeiro Tira com tudo Tira com tudo A defesa do Xadimundo Novamente o Racing Pedro Pedro vai tentar A ligação direta Muito mais Agora para a defesa Do Xadimundo Chuta com tudo Para frente 35 e meio Vamos ver Quanto Já cresce O Juizão deu Por enquanto Ainda temos jogo E o Racing tenta Toca bola Tenta abrir espaço Barbeariacolonial.com.br Barbeariacolonial.com.br Entra aí No site da Barbearia Colonial São três endereços Vê o endereço Mais próximo Da sua casa E a agenda Para você fazer Um corte De cabelo Ou barba E ficar bonitão 36 minutos Estamos de 36 Estamos no Desconto do árbitro Olha a equipe do Xadimundo Pode ampliar Pode fazer o terceiro A bola Vem para o Lorenti O Lorenti domina Vira o corpo Abre o tudo Lá do outro lado Com a cabeça número 6 O Ricardo O Ricardo volta Toca a bola Cadexia o jogo Sem pressa Sem pressa O Xadimundo vence 2 a 0 Contabilidadegire.com.br Contabilidadegire.com.br É um escritório contábil Que executa Todos os tipos De serviços Contábil Trabalhista Fiscal E legalização Para você aí Que quer ter A melhor consultoria Para a sua empresa Entre em contato Com a Contabilidadegire Fim De primeiro tempo Aqui 2 a 0 Puxar de boa Dá uma moral Aqui para a lotérica Pé quente Que é a lotérica Do Luiz Lá tem o Bingão Mega 10 Que é sua sorte Loto fácil Loto maninha Mega cena Lembrando que a mega cena Acumulou hein Tá bom para jogar Vai lá na lotérica Mais pé quente Do ABC Que é a lotérica Do Luiz Na Avenida Getúlio Vargas 1169 No Baeta Neves Em São Bernardo do Campo Avenida Getúlio Vargas 1169 No Baeta Neves Em São Bernardo do Campo E temos também Claro A Adega do Ni Uma adega perfeita Para cada ocasião Lá tem todos os produtos Whisky, vodka, vinhos, cervejas E licores Nacionais e importados Fica na Rua Carijosa 2505 Você pode entrar em contato com ele Pelo 947099258 Adega do Ni E para finalizar aqui Os nossos patrocinadores Nesse primeiro tempo Tem a Casa do Iogurte Porque para mais caro Se na Casa do Iogurte Você pode ter o mesmo produto Pelo preço muito menor A Casa do Iogurte Tem a melhor linha da Nestlé Aproveita e entra em contato Com o Rodrigão No telefone 968726904 Pessoal, eu não vou encerrar esse link Vou manter o link Para o segundo tempo Porque Fica mais fácil As equipes voltam rapidinho Nem 2, 3 minutos Já estamos voltando Beleza? O áudio não vai ser cortado Porque o Facebook Não dá essa opção Mas vou deixar aqui Para vocês ficarem Vendo o toque de bola Da equipe do Chá de Bolo Do que está vencendo Por 2 a 0 O Racing E agora O Racing Chegou nas 3 categorias Na final O que está jogando Lá é a principal Já é campeão Montou no primeiro ano Dia como campeão Segundo ano campeão E agora está no segundo ano Tem grande E a gente ganha Só que a equipe do África É boa também A do veterano deles Também chegou na final Mas não conseguiu ganhar Acho que não Acho que no outro campeonato Perdeu os dois na semifinal E esse agora perdeu na final 3 anos E não conseguiu O dono da equipe É o Bonet O Alonso O Racing Agora o Racing Tem que correr Até falei que o Kamata era bom Bom de mole Olha aí Tem um cara aí Esse é o Lorenti Ele é o Ele é o sapo Ele é o sapo O sapo É o Lorenti É É Eu acho que ele 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 Baixinho Isso De barbinha Gente boa Joga Futsal pra caramba Tem uma equipe Que não tem no campo A equipe de Futsal Chamada Fak Uma galera Que montou Principal e veterano Principal de fama Foi um tempo Veterano Foi campeão Foi pra final E também O Racing Esse ano Foi 5 times 5 finales Muito bom Tem que falar Solto Tá acompanhando Tá acompanhando aí Com a gente Como é que tá lá O AFA Tá 0x0 lá O áudio tá legal Aí saindo Apesar que assim Quando eu falo Eu falo pertinho Aqui Mas a narração Tá acontecendo Pela TV Era Maçã O parceiro Tá aqui próximo Então pra gente Não atrapalhar Só estamos fazendo Os comentários E claro Falando dos nossos Patrocinadores De azul Perdeu Muito mais De azul Esse jogo Já é um pouco Mais E aí O que é que é O que é que é É que é O que é que é O que é O que é Socorre no céu É Seu frio Isso aí É Seu frio É É Seu frio É É isso aí Sol, tô aqui 2x0 pro Chad Bodo E lá no outro campo aí, pelo que vocês me falaram, 0x0 Valeu Flávio, obrigado pela informação Só que o jogo tá bem mais atrasado, né Porque lá demorou mais, né No último minuto saiu o gol, então acabou indo pros pênaltis E os pênaltis lá também demoraram mais Foi o alternado, aí até entregar premiação Vai terminar pelo menos com uns 15 minutos de diferença É bom que eu já vou pro churrasco já Enquanto o Aroca ainda tá lá no jogo Não, tô zoando Na verdade não tô zoando não, vou sim Estamos de volta para a segunda etapa De por enquanto o Chad Bodo 2, Racing 0 A grande decisão, a grande final do torneio de verão 2019 Por enquanto o Chad Bodo está levando o troféu pra casa De grande torneio acontecendo aqui no clube Atlético Caramaçã No campo João Ramírez Ao torneio do árbitro Bola rolando Vamos para os últimos 35 minutos Para ver quem será o campeão Quem vai levantar a taça Para o torneio do torneio do verão 2019 Bota a bola o Racing Foi o primeiro tempo de um jogo bem aberto Primeiro tempo de chance para ambas as equipes Em 3 minutos A equipe do Chad Bodo conseguiu fazer dois gols É o que deu uma estabilidade pro Chad Bodo depois disso Conseguiu cadenciar o jogo Conseguiu tocar bola Não sofreu tantos sustos As jogadas mais perigosas do Racing Era uma jogada em profundidade com o Johnson Em todas as jogadas O Johnson estava em posição irregular Pelo menos assim que assinalou o bandeira E o Chad Bodo sabe bem fazer isso Sabe bem tocar bola Sabe bem cadenciar Por isso o Racing vai ter muito trabalho pela frente Tem que tirar uma diferença de dois gols Para pelo menos empatar para ir para os pênaltis Vamos fazer três aí para Solto eu imagino A principal lá é muito pegada e muito rápido o jogo Ô Vanderlei Você está no Brasil ou você está na Argentina? Cara, está conseguindo acompanhar legal aí? E o Anderson O Anderson tentava novamente o passe O passe para o Johnson O passe foi muito longo Apenas tiro de meta com a mão do Chad Bodo Falando um pouquinho também do campeonato Do torneio de verão 2019 Temos aqui o número das defesas menos vazadas A Porco Louco não é defesa menos vazada Na verdade é a Porco Louco junto com o Chad Bodo Foram as duas defesas menos vazadas Que lideraram este quesito Foram dez jogos com doze gols tomados Uma média aí de 1,20 gols por jogo E tem também a equipe do Racing Que está logo em seguida Em dez jogos Deve um golzinho a mais Um golzinho a mais Treze gols tomados A equipe do Racing Uma média de 1,30 gols por jogo Então não é boa que essas duas equipes estão onde estão E nós temos os dois artilheiros do campeonato Vamos ver só essa batida do Racing Sem problema algum Procureiro pode Roberto E os dois artilheiros estão em campo Isso é muito interessante O Camata é o artilheiro do campeonato Tinha 10 agora tem 11 gols marcados E o vice-artilheiro é o Johnson O angolano Johnson do Racing Com oito gols marcados Então o Camata aí deu um passo gigante Para conquistar a artilharia do campeonato Praticamente já definido Só se o Johnson fizer quatro gols E ultrapassar o Camata O Camata aí praticamente artilheiro do torneio de verão 2019 E vem o Chad Bodo Não dá treva Deu a bola lá pelo lado direito Boa jogada Passou do primeiro Quem sabe o arremate Aí não conseguiu o passado do segundo Melhora para a equipe do Racing A bola é para o Johnson Chegou com tudo ali o jogador Do Chad Bodo Arremesso lateral a favor do azul Arremesso cobrado Dominou o Marcos O Marcos viu ali A aproximação do Chorro Tentou a tabela O Chorro se enrolou um pouquinho Mas conseguiu abrir Mas conseguiu abrir para o Anderson Anderson dá no chão Devolve para o Anderson Aí ele tenta o domínio Melhor para o Chad Bodo E aí ele tentou a bola E aí ele tentou o passe um pouquinho mais longo do Camata Mas o passe saiu errado Olha o Zé Abriu para o Johnson Pou a bola Chegou firme Chegou firme A defesa O Evandro tentava a jogada lá pelo lado esquerdo Mas é bem interessante Porque o quanto essa defesa Deixar de Bodo É sólida Uma defesa Compacta Junto com o Militão Uma defesa Que elimina qualquer chance Do adversário De espaço Vamos ver agora Vamos ver o Johnson Chega de novo A defesa do Chorro do Bodo Dessa vez Com o Camila número 3 O Sérgio O Racing não tem Não tem nenhum espaço Nenhum espaço Principalmente o Johnson Que é o principal jogador Valeu Flávio Valeu Solto Obrigado aí por dar a informação 1x0 O Racing Contra o AFA Lá no Campo do Macario Categoria principal Tem que chutar de fora da área Não tem jeito Quando você tenta furar um pouquinho Não consegue A opção é o chute fora da área Tem que acertar esse chute Só dar uma moral aqui Para os patrocinadores da equipe Do Chá de Bodo Que é o Autoposto Mirela Ficaria no Largo 3 de Maio Perto do Aramaçã Tem também a Carcaça ABC Que você pode falar com Ivo Lima Tem o Lupas ABC Que você pode falar com Pequeno Que aqui a galera do Aramaçã conhece Tem a Engenharia Cabos E tem o Tocha Confecções Chama lá o Marcelo Que dá negócio É o cara da Tocha Confecções Eu vou falar uma curiosidade aqui Chá de Bodo Já tem 30 anos Eles fazem parte Aqui no Aramaçã Do Futebol E eles também fazem parte Da Pesca E ele é o atual Bicampeão Bicampeão Chá de Bodo Se vencer hoje Vai ser tricampeão E tá bem mais próximo A final tá vencendo De 2 a 0 Olha o chutão dando certo Quase Quase o chutão Do Cláudio Roberto E o certo A bola Flutiu na careca Do Camata Quase Quase passa Para o Velouro Churro Abre aqui para a direita Para o Roberto Roberto para o Marcos A frente Abre para o Johnson Olha o Johnson Dentro Aliciu bem Deu o Ricardo O Ricardo Só protegeu O Cláudio já saiu Tudo certo No sistema defensivo Perdeu a bola Vem o raço Cruzamento Na área Saiu Bateu Romba Bateu Para o gol Gol É do Racine Johnson É o nome dele Ele tem a 29 2 a 1 Aqui Chad Bouldo Tava ganhando 2 a 0 E agora Johnson Diminui o placar 2 a 1 Em um cruzamento Que parecia Despretensioso E aí o goleirão Claudio Roberto Que estava fazendo Uma belíssima partida Bateu roupa Não conseguiu Encaixar a bola E deu a bola Nos pés do Johnson Que vem de novo Pode empatar o Johnson Pela jogada Passou do primeiro Necessito Para quem gosta Aí ó Tcharanana 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 Goleirão do Chad Bouldo Aí facilitando a vida Do raço Segundo tempo O jogo está bom Agora no cruzamento Na cabeça No Zé Agora no arrebate Não pegou Bem da bola 2 a 1 Tirou dali O perigo É que ele deixou de bouldo 2 a 1 No placar do jogo Está bom O jogo não para Vem o Racing Acabou O Chorro O Chorro O Chorro O Cavalinho O Anderson Melhor Melhor para o Chá de Bouldo Lorente O Lorente Tentou um passo E foi interceptado Metodosupera De desculpa Ele deu uma falta O assistente O Norivaldo Honorato Ele estava do lado Da jogada Ele deu uma falta Do Camata Em cima do jogador Do Racing O Racing erra na saída De bola Perde a bola O Racing Em perigo A favor do Chá de Bouldo Então ali A jogada Infelizual O Miguel Conseguiu Pois tem Outra jogada Infelizual O Marques Farmadelivery www.com.br Entra no site Da Farmadelivery Faz todas as suas compras No final vai ter lá Cupom Aí você coloca Doideira3 E ganha 3% De desconto Em qualquer compra Toca a bola O Zé Recebeu de novo O Campeon No 9 O Zé saiu Bastante da área Vira todo o jogo A bola para o Anderson Aqui na direita Tinha a opção Do jogo Resolveu Voltar todo o jogo O Marques Abre lá Para o Zé O Zé dormindo Levanta a cabeça Perde a aproximação O Marques se aproxima O Zé tenta A jogada individual E perdeu a bola A bola saiu A bola saiu Pela linha lateral Tudo que o Jardimondo queria Agora uma foda Em fã do Marlene Rafael Socker Com o Soccer Training São treinos específicos Para quem gosta de futebol Tem um preventivo de lesões Um técnico Um treinamento técnico Tático e físico Treino cardiovascular E aí o treino de core Que é o centro do futebol Tudo isso no Soccer Training Para a galera aí Que quiser conhecer o Soccer Training Entra lá no Facebook Coloca Rafael Gomes Ou então pelo número 9 9133 4775 Ficou tranquilo Tranquilo com ele Vai estar aquele chutão Para frente E é para o Camata Amigal Não pediu a falta O Luizão Segue o jogo Seu balanço Agora a gente não gosta Ele falta não Segue o jogo Coloca a bola Olha a equipe Do Racing Se complicando Perde a bola A equipe do Racing Vem o Chadiboldo Invadiu a área Vem demais Vem demais o Ricardo Lerani Jogada do Chadiboldo aqui Pelo lado Esquerdo Melhor para o Ricardo Lerani Que ficou firme com ela Tocca bola o Racing A intenção era o Johnson Lá pela ponta esquerda Mas o Evandro roubasse Vem de mão do Racing Vem o Anderson Vem uma menina pela frente Só deu parar Fez o cruzamento Vamos ver quem ele Sobe agora sim Agora ele foi firme Agora o Jorge Roberto Vingou com ela Sem problema algum Perde a bola O Chadiboldo Olha o cruzamento A bola passa Todo mundo Vem ninguém Para receber essa bola Ficou fácil Para o Claudio Roberto Agora uma jogada No lado esquerdo Com o Eduardo Pereira Na verdade É com o camisa número 1 BarbeariaColonial.com.br BarbeariaColonial Você entra no site São 3 endereços Vê o endereço Mais perto da sua casa E agenda Para fazer um corte De barba ou cabelo Você vai ser super bem atendido E ganha um brinde Uma cerveja Um refrigerante Ou uma água Aqui 2 a 1 Para o Chadiboldo Vem bola na área Vem bola na área Vem bola na área A favor do time O Chadiboldo Miguel jogou a bola Para dentro da área Vamos ver quem sobe Melhor para a defesa do Hassel Que sai tocando Agora sim Agora dá chiquão O juizão agora Deu uma falta de ataque A favor do Hassel Que cobra rapidinho Rapidinho Já abre para o Anderson Aqui na direita Ele levanta a cabeça É de aproximação Vai ter que voltar Volta o jogo Lá no meio campo Tenta a aventura Lá para o Zé Perde A bola o Hassel Novamente Enquanto isso O tempo vai passando Vence O Chadiboldo Dois a um No lente O que? Facebook Dois a um O que? O Acabou A Bola Iberaldo O Doideira Produções Tão solto O Professor Globo Não entrou no jogo ainda Tô até estranhando Porque nem no banco Ali eu não tô vendo ele Ah não O Professor do Globo Entrou sim Acabou de entrar Mas não tocou na bola Nenhuma vez Tá ali no meio de campo É um tiro de meta É um tiro de meta Pro Chadiboldo Que sai tocando a bola Sem pressa Nazareno Agora não tem jeito Só bola Só bola É Tem um na frente O H A parede O jogador da equipe Do Chadiboldo Onde tem a bola Vem churro Recebiu a falta Ele não dá falta não É de jogo Não quer saber de falta o juizão Chegou filho mexendo Chegou com tudo Douglas Olha lá Arremesso lateral A favor do Chadiboldo O Nazareno já chega pra cobrança Isso aí O Facebook O Dair é pra eles O Chadiboldo Não Esse aí é o YouTube Caramba Quando você vai entrar no Facebook Então foi o Evandro O que é o número 17 Evandro Entrou no lugar do Zé Isso Entra aí O Doideira Produções Do Anão Aí ó Isso Isso É Isso Entra O 39 também Lá na partida Foi com ele Agora é a bola A jogada É pra cima do jogador Que gostou de novo Do que 100 jogadores Ali tá caído Chegando aí na metade Dessa segunda etapa Com 17 minutos Do segundo tempo Por enquanto Dois Já de novo Marcaram O Camata E também o Lorenti Por favor da equipe Do Racing Johnson Sempre ele Mas vamos Por favor do azul Contabilidade Contabilidadejire.com.br Contabilidadejire.com.br Lembrando que Jire escreve J-I-R-E-H É um escritório Que executa todos os tipos De serviço Contábil Trabalhista Fiscal E legalização A melhor consultoria Aí pra você Que é MEI PJ Pessoa física LTDA Entra em contato Com a contabilidadejire Aqui tá 2x1 Pro Chad Bodo Em cima da equipe Do Racing Tava 2x0 Aí Johnson Diminuiu o placar 2x1 Já são jogados aí 17 Quase 18 minutos Do segundo tempo Fala Tote Meu parceiro Tote Que é da Jipe Sinal Estava ganhando Todas Até o Johnson Deixar o dele Arrumou uma brechinha Camisa número 29 E deixou o dele Vai brigar no alto Lá o Johnson Melhor Deixar o do Cadê o chutão Aí chegar a equipe Do Racing E brigou no alto Fim demais A defesa E jogando bonito Saiu trocando bonito A defesa do Chad Bodo Com o Raul Agora vira lá Do outro lado Lá pelo lado direito Agora tem pressa O Chad Bodo Tem a chance Do terceiro Tentou A jogada individual Segurou muito Oba bola Novamente o verde Pede bola Aqui o Nazareno Aqui na esquerda Tá sozinho Tá sozinho o Nazareno Vamos ver se a bola Vai chegar nele Chega A bola no camisa 16 Opa Primeiro cartão Amarelo Lotérica pé quente É a lotérica Do Luiz A lotérica Pé quente É a lotérica Mais Pé quente Do ABC Lá tem o Bingão Tem o Mega 10 O que é sua sorte Tem a lotofácil Lotomania Mega Sena Lembrando que a Mega Sena Aí acumulou Tá bom pra jogar Corre lá na lotérica Pé quente Que é na Avenida Getúlio Vargas 1169 No Baeta Neves Avenida Getúlio Vargas 1169 Do Baeta Neves Em São Bernardo do Campo Aproveita Aproveita que a lotérica Mais pé quente Da BC Vai transformar você No próximo milionário Vai lá jogar A Mega Fala que você conhece Doideira Produções Lá que eles vão te dar Uma raspadinha E hoje estamos Com duas parcerias Novas Para os jogos Das finais Temos o nosso Amigão A Dega Do Mi Uma Nega Perfeita Para cada ocasião Tem todos os produtos Nacionais Importados Fica na rua Carijós 2502 Em Santo André Você pode Entrar em contato Pelo WhatsApp 947099258 Ou vai ser o Nazareno Lá nem saiu Vai ser o próprio Nazareno Perna esquerda Né Olha Alguém bola Para dentro da área São três jogadores Do Chagiboldo Dentro da área Agora o Bonnet Está chegando É o quarto Cruzou Vamos ver quem Sobe bem demais A defesa O rebote É do Chagiboldo Abadiu a área Vai vir cruzamento Cruzou Perfeito 2x0 Para a equipe Do Racing Em cima do AFA Lá no campo Macário Pela categoria Principal Na final Do torneio De verão Era O Rogério O Rogério Uma ótima jogada Escanteio Lorente Vem para a cobrança Lá pelo lado Direito do campo Ofensivo Chuveirinho na área Perigo Perigo Para cima do Ricardo Lorente Perna direita Bonito Luzamento Vamos ver quem sobe Bem demais A defesa Quando o Anderson Deu aquele chutão A bola sobra De novo Nos pés Da equipe Do Chagiboldo Só que agora O passe foi muito forte Se precipitou Camisa Número 8 Da equipe Do Do Chagiboldo Liberal Dá um beijo O famoso Pica-pau Chudado aqui Pelos nossos amigos De transmissão E o Racing Novamente Chudando O Jones vai apertar O Cazareno O Cazareno Levantou muito o pé O Cazareno Levantou muito o pé Acertou ali O Chorro Mas vai Realmente Sem querer Pauta a favor Da equipe do Racing O Rente Não vira a bola Está sozinha Toca a bola Toca a bola A equipe Aí sim O Jonas Que vai ser nosso jogador No futsal ano que vem Marcou um golaço E veio O Doideira Produções Comemorar Casa do iogurte Pra que pagar Mais caro Se você pode pagar Mais barato Pelo mesmo produto Na casa do iogurte Casa do iogurte Tem tudo de primeira linha Lá dos produtos Nestle Pra você entrar em contato Pra você entrar em contato com a casa do iogurte Você vai falar com o Rodrigo Pelo número 96872 O Chorro vai brigar no alto 6904 Olha que bela jogada do lorrente Bela jogada do garoto Depois levou um totózinho Ele caiu no chão Vem o Chá de Moldo Vai jogar Opa O momento em que o jogo Ficou Muito agressivo Faltas De ambos os lados O Juizão agora Que não marcava muitas faltas No primeiro tempo Agora Tá tendo que marcar Porque senão ele perde o jogo Ele levantou Dois cartões amarelos Que não deu pra ver Pra quem foi Foram dois jogadores Do Racing Um foi para o camisa 39 O José Carlos Ele foi para o José Carlos Agora o tempo fecha ali Com o Johnson É final de campeonato Meus amigos É final de campeonato Eu deixo pega Não tem jeito Todo mundo quer vencer Aqui estamos com Vinte e quatro minutos Do segundo tempo Dois a um Para a equipe do Chá de Moldo Solto Ontem o Rodrigão Da Da casa do iogurte Ontem o Rodrigão Da casa do iogurte Trouxe umas amostras Para a gente Desses produtos Aqui Ele tem Todo tipo de produto Chandelle Chocolate com chandelle Chandelle Não Chandelle com chocolate Chandelle com chantilly Polpa de ninho Polpa de morango Polpa Neston Chambim Iogurte natural Olha a casa do iogurte Tem os produtos Nestlé É muito top Galera Entra em contato Com o Rodrigo Pelo 968726904 E o outro Nos patrocinadores Transmitindo tudo Para vocês não perderem nada E lá no campo principal Está o Arudinho Fazendo a transmissão Pelo Youtube E aqui Estou fazendo a transmissão Pelo Facebook E lá está 2x0 Para a equipe do Racing Categoria principal Aqui Na categoria do Master A 2x1 Para o Chad Cadence o jogo Toca a bola Faz bem o time No chão de bolo Ou fazia Perdeu a bola Tinha perdido a bola A equipe do Racing Mas aí recebeu a volta E já perdeu a volta O Racing O Chape Deu a posta de bola O Nazareno Faz boa jogada Aqui pela esquerda Se pegar é legal Perde a bola O Anderson foi melhor Vou pro Chorro Aqui na direita O Chorro Toma a jogada Aqui no bolo Recebeu o totózinho Por dentro Recebeu o totózinho Por baixo Melhor dizendo Falta marcada 26 minutos Do segundo tempo Temos aí Um pouco mais de 10 minutos Contando É claro Com os Acréscimos do árbitro Bola na área Vamos ver que é isso Alpe Firme Firme Cláudio Roberto Olha lá Pô Essas duas equipes Chegaram até aqui Porque na semifinal Na semifinal O Chá de Lodo Eliminou o ITP No primeiro jogo Venceu Pelo placar Vamos ver Essa jogada Está impedindo No primeiro jogo Venceu 3x1 E na segunda etapa No segundo jogo Empatou Por 1x1 E aí conseguiu a vaga Para grandes decisões Já o Racing Foi como o Pôr pulou Foi um grande jogo Jogaço de bola Na primeira partida Venceu por 3x1 também E depois Empatou também Por 1x1 As duas equipes Chegaram na semifinal Chegaram na final Com dois resultados Idênticos Uma da outra Agora Tentou Uma chegada No campo de ataque É que B O Chá de Lodo Pediu a falta O divisão Falou Segue o jogo Pede a bola De novo o Racing Vem o Camata Sai do segundo Sai do terceiro Pão de bola O camisa nove E tenta receber A falta De um divisão O que você acha Segue o jogo Nada de falta Aí o divisão Não dá a falta Aí ó Acontece isso aí Todo mundo Fica logo Com a área Não tem jeito A final de campeonato Ninguém veio Para brincar Todo mundo Quere ver o Tófim Troféu Vem o Racing Ainda tem jogo Ainda tem jogo O Racing Fusca o empate Tem então José Carlos Lá pelo lado esquerdo Arreverso lateral De novo José Carlos Até um cruzamento Que o Johnson Não conseguiu dançar Uma bela jogada Do José Carlos Lá pelo lado esquerdo Porque o cruzamento Foi muito Parte por muito pouco O Johnson morreu Lá nela O empate do Johnson Por enquanto 2x1 2x1 Dois almoxas de molos Toca a bola o Racing Busca o empate Lorente Lorente tem Vou tirar tudo dali Mas não conseguiu ainda Tenta de novo Olha a busca no alto Segunda vez Tenta de novo Tentou agora A jogada Levando Levando Corrível Estou Lateral O jogo tem pressa Bate rápido Novamente Novamente Chor Domina Recebe Recebe A falsa Tamizando No 18 E aí vai Vem bola Para a área Aí vai Vem bola Para a área Métodosupera.com.br Com o Supera Você transforma a sua vida Vem viver a emoção De pensar e agir de forma inovadora Desenvolvendo o potencial do seu cérebro E conquistando uma forma incrível de viver As aulas são desafiadoras e divertidas Lembrando que o Método Supera É baseado nos princípios da neurociência Entra no site lá do Métodosupera.com.br E você vai ter lá O nosso parceiro Que é o do Parque das Nações Se falar conhece o doideira Ganha 5% de desconto Olha o contra-ataque Deixar de mão Do lado do lado direito Ele para Levanta a cabeça Tenta O time não consegue Agora sobrou aí Nos pés do Everaldo O Everaldo fez o cruzamento Olha vai sobrar aqui pro Camata O Camata consegue recuperar Tem o Miguel O Miguel começa tudo de novo Lá contra o Roberto Que é apertado pelo Johnson Que sabe de brincadeira Chutão pra frente Tem o Tone O toque um pouco mais à frente O André Foy Que depois fez a falta Marcada neste momento Ao favor do Racing Tem muita pressa o Racing Todo mundo Cadê da área de novo Novamente o camisa número 6 É pra cobrança O Eirinho pra dentro Da área do Carlos Do Códio Roberto A bola ainda Está por lá Chia Viu Sem brincadeira O Anderson vim pra recuperá-la Conseguiu Muita Morente Camata Tentou fazer a parede Perde a bola 31 minutos 31 minutos e menos Vamos chegando aos instantes Finais da partida Por enquanto 2 a 1 2 E Chad Muldo 1 para o Racing Chad Muldo Vai levando o título Do torneio de verão 2019 Tenta novamente Novamente Pelo jogo aéreo Farmadelivery.com.br Farmadelivery.com.br Entra no site da Farmadelivery Aí você faz suas compras No final vai ter cupom No cupom você coloca Doideira 3 E ganha 3% de desconto Não importa a compra E não importa o valor Todo mundo lá na frente Todo mundo na área Bola pra frente Cruzamento Vamos ver quem sobe A bola vai sobrar Defender Rafael Gomes com o Soccer Training São treinos específicos Para quem gosta de futebol Tem um preventivo de lesões Um treino técnico Tático e físico Treino cardiovascular Treino de fortalecimento E treino de tóreo Ele deu impedimento Ele deu impedimento Se você quiser entrar em contato Com o Rafael Gomes Para fazer o Soccer Training Vai lá no Facebook Procura Rafael Gomes Ou então Pelo telefone 991334775 Deu aquele chutão O Camata ia sair cara Cara 3x0 3x0 Para a equipe do Hassim Em cima da equipe do AFA Na categoria principal Lá no Campo Macário Sendo transmitido pelo Youtube Pelo nosso canal O Doideira Produções E aqui pelo Facebook Estamos transmitindo Hassim e Chad Boldo Está 2x1 Para a equipe do Chad Boldo E pelas informações que nós temos Chad Boldo aí É o bicampeão Se vencer hoje Vai ficar com o tricampeonato BarbeariaColonial.com.br BarbeariaColonial.com.br Entra lá no site da Barbearia Colonial São 3 endereços Vê qual o endereço mais perto da sua casa Agenda um horário com eles E vai lá para você ver o atendimento da barbearia Lembrando que fazendo o corte de barba ou cabelo Você ganha aí uma água Um refrigerante Ou uma cerveja Boa Soto Fala André Meu parceiro Estamos aqui fazendo a cobertura Hoje não temos aí as nossas narrações ao estilo Rock e Go Mas estamos transmitindo para a galera conseguir assistir de casa Quem não puder acompanhar Ou então quem está num campo Poder assistir o que está passando no outro E André Como é que está a casa de carnes do Arte Quando tiver um churrasco aí Da casa de carnes do Arte Me avisa Que eu quero experimentar E se a qualidade dessa carne é boa mesmo Valeu André Obrigado por acompanhar a gente E obrigado pelo elogio Contabilidadegire.com.br Contabilidadegire.com.br É um escritório que executa todos os tipos de serviço Contábil Fiscal Trabalhista Chegamos aos 35 Aos 35 minutos regulamentares Nós já chegamos Para você que tem empresa Para você que tem MEI aberto É PJ Entra em contato com a Contabilidadegire Que você vai ter a melhor consultoria Contabilidadegire.com.br Lembrando que Gire Se escreve J-I-R-E-H 35 minutos e meio Ele deu 5 minutos de acréscimo 5 minutos de acréscimo Vamos até 40 Foi um jogo realmente muito parado Muitas faltas Muitas reclamações Lotérica pé quente É a lotérica do Luiz É a lotérica mais pé quente do ABC Para você aí Que quer ter sorte Vai lá na lotérica pé quente Ela fica na avenida Getúlio Vargas 1169 Lá no Baeta Neves Em São Bernardo do Campo Avenida Getúlio Vargas 1169 no Baeta Neves Em São Bernardo do Campo Fala Vagnão Vagnão Aqui está 2x1 Para a equipe do Chá de Bodo Em cima da equipe do Racing Faltam aí 4 minutos Para encerrar o jogo Já contando com os acréscimos do juiz O Número 15 Deu aquele empurrão pelas costas E fez a falta Agora ele não quer Não quer deixar o Racing cobrar E aí agora ele não vai ter que botar Não vai ter jeito O Rogério ficou na frente da bola Que deu aquele cartãozinho amarelo Com a camisa número 15 Aí a equipe do Racing cobrou No lugar errado Volta a bola O Racing tem pressa Se irrita Olha a marcação do árbitro Toca a bola o Racing Tem o Anderson aqui Sozinho na direita A bola seria para ele Mas o Douglas Desistiu Jogou lá para o outro lado Lançamento direto Vai sobrar para o João Sua bola não chegou nele Chutão de novo Tirou parcialmente Aí agora a bola foi muito Muito Praticou a camisa número 29 Chegou mal na bola ali Minutos finais Casa do iogurte Porque paga mais caro Se você pode ter o mesmo produto Pelo menor preço de todos Casa do iogurte Para quem quiser conhecer os produtos São todos da Nestlé Fala com o Rodrigo Pelo número 968726904 É Vagnão Está torcendo Esse ano está torcendo Mais ainda para o Racing não vencer Tem pressa alguma Chutão para frente No Camata Aí brigar lá em cima E ninguém subiu na verdade O Paracá de uma posição irregular Posição de perdimento do Camata Tem pressa Tem muita pressa A equipe do Racing Rafael Já deu um passe Um pouco mais aprofundado Foi novo Tira a defesa Tira a defesa do Se segue o jogo Caiu pediu falta O Juizão estava pertinho Segue o jogo Olha lá para a área No Johnson Vem de novo Vem de novo No Camisa no Minuto 3 O Sérgio Que zagueiro Que zagueiro Essa camisa no Minuto 3 38 e meio Um minuto e meio Para o fim da partida Vem o Racing O Racing não desiste O Racing quer jogo Perdeu a bola Olha o Chorro Bola vai sobrar Para o Johnson Os patrocinadores da equipe Do Chá de Bou Do Alto Posto Mirela Aqui no Largo Zzz Zzz Peraí O Johnson está caído Bom Os patrocinadores da equipe Do Chá de Bou Para dar uma moral Para os caras É o Alto Posto Mirela Aqui no Largo 3 de Maio Perto do Aramaçã Tem também A Carcaças ABC Só falar com o Ivo Lupas ABC Só se falar com o Pequeno Engenharia Cabos E Tocha Confecções Chamou o Marcelo Que dá negócio Pode ser o último lance do jogo Última oportunidade do Racing Aí o Johnson e o Kamata Agora simbolaram ali Os dois caíram O Johnson está caído Marcos para a cobrança Pode ser Faltam 20 segundos Para acabar o tempo Regulamentar Mais o tempo de acréscimo Todo mundo dentro da área Apenas um jogador do Racing Fora dela O Marcos demora Para bater Já está autorizado O tempo passa Estamos chegando agora Aos 40 Chegamos aos 40 A bola para a área Está onde o segundo Vai acabar o jogo Fim de jogo Para o Copa Ramírez O Chá de Bodo É o grande campeão No torneio de verão 2019 Vamos falar com eles Com os personagens Deste jogaço de bola Pessoal Fim de jogo Chá de Bodo Campeão Tricampeão Do torneio de verão 2019 Só dar uma moral Aqui para os patrocinadores Metodospera.com.br Entra lá para vocês Conhecerem esse método Baseado nos princípios Da neurociência Lembrando que o nosso parceiro É o do Parque das Nações E ganha 5% de desconto Falar que é do Doideira Farmadelivery.com.br Entra lá no site Da Farmadelivery Faz as suas compras No final vai ter cupom Você coloca Doideira3 Nosso amigão Rafael Gomes Dá o soccer training Para quem quiser Ficar especializado No jogo de futebol Entre em contato Pelo Facebook Como Rafael Gomes Ou então Número 991334775 Barbeariacolonial.com.br Entra no site Barbearia São três endereços Vê o mais próximo Da sua casa E agenda Contabilidade Jire Meu parceiro Ale ContabilidadeJire.com.br Jireh É um escritório contábil Que executa todos os tipos De serviço Lotérica Pequente A Lotérica do Luiz Fica lá em São Bernardo do Campo Na Avenida Getúlio Vargas 1169 No Baeta Neves E só para agradecer A adega do Ni Lá na adega do Ni Ela é perfeita Para todas as ocasiões Tem todos os produtos Nacionais importados Fica na rua Carijós 2502 E entra em contato Pelo WhatsApp 947099258 E tem também O nosso último parceiro Que é a casa do iogurte Casa do iogurte Do meu amigão O Rodrigo Detalhe Os produtos São todos Da Nestlé E o preço É muito mais barato 968726904 Se você quiser conhecer A casa do iogurte Pessoal Queria agradecer A todo mundo Que acompanhou O Doideira Produções Tanto no Facebook Quanto no Youtube No Youtube Ainda está rolando O jogo AFA e Racing Está 3x0 Até o último momento Estava 3x0 Para o Racing Lá no principal Beleza Queria pedir desculpa Por qualquer coisa Que hoje a gente Não conseguiu Fazer a transmissão normal Eu não narrei hoje Hoje eu só fiquei Aqui nos comentários E nos patrocínios Mas queria agradecer A vocês Queria agradecer Até o pessoal Aqui da TV Era Maçã Que deixou Ficar no cantinho Aqui e fazer Essa transmissão Valeu Muito obrigado Mesmo Estou encerrando aqui Curte o nosso canal Lá no Youtube Clica lá no sininho Para receber Amanhã Estamos fazendo Transmissão Domingo Estamos fazendo Transmissão Das finais Estamos juntos Sempre Ajuda nós aí E no Facebook Curte também Vagnão Valeu por chegar Aí acompanhar Esse finalzinho Foi menos doloroso A entregada A Racing Não foi campeão Mesmo Deu tudo certo Para você Porque eu na verdade Vou te falar Estava sendo imparcial Esse ano aqui Estava mais próximo Da galera Estava torcendo Para um bom futebol Valeu Um abraço A todos vocês E até a próxima E até a próxima Obrigado.